Boa noite amigos, acompanhe Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube Antes de tudo peço que vocês se inscrevam aqui no canal Para isso andando um clique neste link onde estou passando o mouse É bem fácil e gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões do âmbito de suficiência Questões de concurso público onde cai contabilidade E também o curso de auditoria que a gente está fazendo aqui Hoje vamos estar vendo a aula 3 Antes dela peço que vocês entrem em contato se quiser Tem o contabilidadetv.com e o facebook.com.br contabilidade tv Na aula de hoje, aula 3, a gente vai estar falando um pouco sobre a obrigatoriedade de auditoria E um pouco diferenciando o que é auditoria interna e auditoria externa Então vamos estar passando por esses tópicos aí Para poder estar dando continuidade e esclarecendo um pouco mais sobre auditoria Essa técnica contábil que é tão cobrada em concurso público E cobrada também no exame de suficiência A obrigatoriedade da auditoria A lei 6.404 de 76, que é a lei das sociedades anônimas por ações Estabelece que as companhias abertas devem ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM CVM é a comissão de valores imobiliários Então toda a sociedade de capital aberto, toda a SA Essas empresas grandes que tem o capital na bolsa de valores Por exemplo, a ITAM, Gol, enfim Essas empresas grandes aí, Grupo Anhanguera Toda empresa grande que você conhece, que tem o capital aberto na bolsa de valores É obrigada, por lei, a estar sendo auditada por auditores independentes E esses auditores independentes têm que estar registrados nesse órgão, que é a CVM Comissão de Valores Imobiliários Então toda a SA é obrigada a estar fazendo auditoria Não é que elas contratam um auditor porque Ah, elas são boazinhas ou sei lá É porque elas são obrigadas mesmo Senão elas não contratariam um auditor E ele não teria emprego Bom, a lei 11.638 de 07, que alterou a lei das SA Estabelece que as empresas de grande porte Ainda que não constituídas sob a forma de sociedade por ações Devem ser auditadas por auditores independentes Registrados na CVM Então, a mesma regra aí da SA Vale para a empresa de grande porte, né Assim como a sociedade anônima é obrigada a contratar o auditor independente A empresa aí de grande porte também é Já o Banco Central também determina que as instituições financeiras Sejam auditadas por auditores independentes Então, na verdade, esse pessoal aqui, nenhum deles, né Teria interesse aí de estar sendo auditado por um auditor independente, né Já que ele está emitindo opiniões aí, né Sobre elas Pode estar mostrando distorções relevantes Nas suas demonstrações contábeis Pode estar até mostrando fraude Porém, né Ainda assim, elas são obrigadas por força de lei A estar contratando um auditor independente Que, aliás, é muito bom, né Porque se não fosse um auditor independente Seria difícil aí ter Ter credibilidade, né Nas demonstrações contábeis Pois justamente o auditor independente serve para isso Para estar podendo passar credibilidade Para as demonstrações contábeis Dessas empresas Continuando aqui, né A CVM por meio da instrução 247 de 96 Obrigou que as demonstrações consolidadas e controladas Controladoras e controladas Sejam submetidas a auditor independente E a SUSEP Por intermédio da resolução aí, né De número 118 de 2004 Determinou que as demonstrações contábeis Inclusive as notas explicativas Das sociedades supervisionadas Sociedades seguradoras De capitalização Resseguradoras Locais e entidades abertas De previdência complementar Devem ser auditadas por auditor independente E assim por diante Bom, e também podem ser aí Outros motivos para contratar O auditor independente Por exemplo, uma medida de controle Dos próprios proprietários Imposição de credores ou bancos Para possibilitar compras a prazo Ou empréstimos Nesse caso aqui, né Não é que é obrigatório Mas o banco Ele impõe E faz uma pressão, né Para poder estar dando credibilidade Nessa empresa Ele quer saber, né O banco Ele quer saber se essa empresa Realmente tem condições de pagar, né Se aquilo que ela está demonstrando Nas suas demonstrações contábeis É verdadeiro ou não, né Por isso aí Ela pressiona Sendo assim O auditor independente Está aí para poder estar Passando credibilidade Para a empresa E está Deixando o banco mais tranquilo Afinal o banco não quer perder, né Galera Também pode ser exigências Estatutárias da própria empresa Pode estar no próprio estatuto da empresa Ou para efeito de fusão Incorporação ou cisão, né Bom, e só para não deixar Passar batido aí, né Foge um pouco do assunto auditoria Mas como eu disse, né Que auditoria às vezes é usada Para fins de cisão Fusão ou incorporação Eu vou deixar o conceito aqui Para vocês poderem estar olhando, né Porque senão fica Conceito no ar aí E a gente não sabe O que é a cisão A fusão e a incorporação Sobre curiosidade A cisão é a operação Pela qual a companhia Transfere parcelas Do seu patrimônio Para uma ou mais Sociedades existentes, né No caso aí Uma sociedade Quando ela vai fazer Esse procedimento aqui, né De transferir parcelas Para outra sociedade existente, né Extinguindo-se A companhia cindida Se houver a inversão De todo o seu patrimônio Ou dividindo-se Seu capital, se parcial Aí é necessário Fazer auditoria Aí pode ser Que faça ser auditoria Tem a fusão aí, né A fusão é só você lembrar aí De Dragon Ball Z, né Pra quem assiste o desenho Juntava o Goku e o Vegeta, né Formavam um só Duas pessoas diferentes, né Se juntavam Formavam uma só Na fusão é a mesma coisa Duas pessoas jurídicas distintas Se juntam E formam uma nova, né Pode ver aqui na definição A fusão é a operação Pela qual se unem duas ou mais Sociedades Para formar uma sociedade nova Que lhe sucederá em todos os direitos E obrigações Tá, então E a incorporação é a operação Pela qual uma ou mais Sociedades são absorvidas Por outras, né Que lhe sucedem Em todos os direitos e obrigações No caso É diferente da fusão Porque na fusão Duas sociedades distintas Diferentes se unem Em forma nova Já na incorporação não Aquela maior Ela incorpora a menor E aí continua existindo a maior Só, né Só que agora é ainda maior Ela foi incorporada Então Peço que vocês pausem o vídeo Aí Leiam a definição Se quiser saber mais Tá na lei 6.476, né A lei das sociedades anônimas Pode digitar no Google Que você vai estar Podendo ler a lei Aí na íntegra Então é isso, né Na próxima aula A gente vai falar aí Sobre os tipos de auditoria, né Vai falar aí Sobre a NBCTA 200 Os objetivos gerais Do auditor independente A condução de uma auditoria Em conformidade Com as normas de auditoria Vai falar um pouco As diferenças Da auditoria interna E da auditoria externa Quais são os objetivos De cada um Vamos estar mostrando aí Detalhadamente Para você nunca mais Confundir, né E estar matando bonito Aí na prova Por hoje eu vou estar Encerrando aí, galera Peço que se você gostou Do vídeo Dê um joinha nele Também pode estar Se inscrevendo no canal É bem fácil E é gratuito Com apenas um clique Você se inscreve aí No canal E tem acesso a um material Totalmente grátis De contabilidade De auditoria Enfim, muita coisa aí bacana Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima aí Sucesso na carreira De contador e de auditor Um abraço Valeu